Pois é, essa semana teve uma discussão inesperada aí sobre agrotóxicos, então vamos dar aqui o tostão da minha avó sobre o que eu posso falar sobre essa questão aí, beleza? Toca o barco. Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet. Então vamos primeiro para o merchanzinho do Mercado Livre, como vocês já sabem, está com a promoção de Volta às Aulas, em que você pode, acessando o link que eu vou deixar aqui embaixo, conseguir comprar alguns produtos mais baratos ou com algumas vantagens para quem estiver aí na Volta às Aulas ou para quem tiver filhos que estão voltando às aulas, então vale muito a pena vocês darem uma olhada aqui embaixo, que inclui não somente material escolar de substituição, como também alguns livros, tanto de ensino fundamental e médio quanto de graduação. Então vale a pena dar uma olhada aqui no Mercado Livre e colocar aqui embaixo, beleza? Outro merchan, camisetas do Opel, como sempre, certo? Esse daqui do Game of Thrones, o legal desse ângulo de filmagem aqui, que agora dá para ver a camiseta inteira, então ninguém vai poder reclamar do meu merchan dessa vez. E terceira coisa para avisar, que dia 25 de fevereiro eu estarei novamente no Teatro Gazeta, então para o pessoal que estava reclamando que o Pirula, ah, não vem mais para São Paulo, não volta mais para a casa dele, porque ele está sempre viajando, e é verdade mesmo, estou sempre viajando, como agora, por exemplo, e a tendência é que eu faça cada vez menos apresentações em São Paulo e mais em outros lugares onde eu nunca me apresentei, mas se você ainda não teve a chance de me ver em São Paulo ou não viu a minha segunda apresentação, é um sujeito chamado Pirula, 25 de fevereiro, lá no Teatro Gazeta, beleza? Aqui embaixo também vou deixar o link para a compra. Muitas pessoas enxamearam as minhas redes sociais, principalmente o Instagram, o Facebook, o Twitter. Se você não me segue no Instagram, no Facebook ou no Twitter, eu sugiro que você assine o faça, da mesma forma que eu sugiro que você veja se você ainda está inscrito nesse canal, caso você seja um inscrito daqui, porque eu tenho recebido cada vez mais a reclamação de que o YouTube desinscreveu a pessoa do meu canal. Então vamos tentar evitar essa sacanagem do YouTube, veja se você está inscrito no canal, veja se o seu joinha foi, você dá uma olhada no joinha, se o joinha não foi, tipo, se ela dá um F5 na página, se não foi, você dá de novo. Enfim, está rolando esses problemas ainda. E por que é que foi enxameado com essas mensagens para falar sobre agrotóxico? Porque essa semana saiu um vídeo do MBL, no Movimento Brasil Livre, falando sobre agrotóxico. Eu fui assistir aquele vídeo e eu descobri que, na verdade, era um vídeo resposta a um vídeo do Gregório do Vivier, do Greg News, lançado em agosto, já faz um certo tempinho, de 2017. Então eu assisti ao vídeo do Gregório do Vivier, que tem 20 minutos de duração, 22, e assisti ao vídeo do Kim Kataguiri, lá do MBL, que tem 10 minutos de duração, mais ou menos. E aí o interessante é que, nesses dois vídeos, assistindo os dois vídeos, você consegue extrair vários ensinamentos sobre argumentação, quando a gente está em um debate público sobre algum assunto. O primeiro deles é sobre o famoso cherry picking, certo? Ou seja, você vê, terminando o vídeo do Gregório do Vivier, que pesticidas, herbicidas e inseticidas deveriam ser banidos da humanidade. E você assiste o vídeo do Kim Kataguiri e parece que você consegue beber pesticida, que não faz mal nenhum. É uma coisa super tranquila, super legal. E, obviamente, que não é nenhum nem outro, porque você vai ver o vídeo deles e eles têm um viés muito forte do que eles estão querendo colocar e não pontuam exceções, não pontuam quais são as vantagens e desvantagens, não fazem esse tipo de análise. Simplesmente já vão com uma ideia pré-concebida que ou o pesticida é a coisa mais perigosa do mundo ou foi a salvação da humanidade nos últimos anos. Beleza? E, obviamente, que como nada no mundo é 880, a gente tem que chegar aí no meio termo. Um segundo tipo de aprendizado de argumentação que a gente pode retirar desses dois vídeos é que é possível falar várias mentiras dizendo apenas verdades. Ainda que você não construa esse discurso na base de mentiras, o discurso pode ser mentiroso falando apenas verdades ou quase todo sendo verdade. Vocês vão ver que tem uma ou outra mentirinha, principalmente no vídeo do Kim, mas não apenas no vídeo do Kim, também no vídeo do Gregório. E o que são agrotóxicos? Certo? Agrotóxicos são o que eles chamam de defensivos agrícolas, certo? É uma coisa para defender a sua lavoura contra criaturas indesejáveis. O que são criaturas indesejáveis? São aquelas que, no ambiente natural, estariam se alimentando daquela planta que você está plantando ou estariam crescendo naquele solo que você está tirando tudo para plantar só aquele tipo de vegetal. Eles chamam, por exemplo, de ervas daninhas. A erva daninha nada mais é do que uma planta como outra qualquer que está crescendo aonde o agricultor não quer que cresça. A mesma espécie de planta não é daninha numa floresta, ela não é daninha num campo aberto, ela não é daninha às vezes nem num pasto. Mas ela é daninha quando você está plantando milho, por exemplo, e não é para nascer aquela plantinha no meio do milho. Porque aquela plantinha vai ocupar o espaço do milho, vai pegar a luz do milho, vai pegar nutrientes do solo do milho, e você quer só cultivar milho e não essa plantinha aí que nasceu. Só que quando você cria um terreno extremamente fértil para que nasça milho ou para que nasça soja ou para que nasça cana é meio difícil que você impeça que outros tipos de vegetais também queiram nascer naquele mesmo tipo de solo. Então você precisa de herbicidas, que são aqueles tipos de compostos químicos que vão atacar apenas ou pelo menos deveriam atacar apenas aquelas plantas que você quer matar. Então além de herbicidas, os agrotóxicos também podem ser os inseticidas, ou seja, matar insetos que na natureza estariam se alimentando daqueles produtos agrícolas, mas que você não quer que eles façam isso porque eles vão apodrecer exatamente aquilo que você quer produzir. Então se eu estou plantando laranja e vem lá um bicho que na natureza costuma comer laranja, se você tem uma monocultura de laranja a perder de vista, eles vão chegar e falar nossa, é um banquete. E aí você tem que impedir que esses insetos venham e comam a laranja antes do consumidor para quem você quer vender. E para isso você vai usar inseticidas. Existem vários tipos de fungo que podem matar plantas que têm algum valor agrícola. Podem se instalar na raiz, podem estragar frutos, podem estragar espigas, no caso de milho. Enfim, tem uma série de fungos que podem ser muito prejudiciais para uma lavoura e aí você tem alguns tipos de defensivo que são chamados de fungicidas. E aí você tem outros tipos, aí também alguns que são específicos para matar roedor, alguns que são específicos para matar passarinho, porque os passarinhos podem vir e abrir as frutas que você usa ou podem destruir as espigas e tal. No caso, o corvo, que é o exemplo clássico, aquele espantalho lá no meio do milharal tentando espantar os corvos que acontece lá nos Estados Unidos. Aqui a gente não tem corvo, então tem alguns agrotóxicos que são usados para matar corvo, para matar outro tipo de ave. Tudo isso daí podem ser chamados de pesticidas. Qualquer um desses organismos que não são os desejáveis, economicamente falando, são chamados de pestes. Ainda que um rato, um corvo, não possam ser chamados de peste únicamente por existir. Elas são pestes dentro de um ponto de vista agrícola, ou seja, dentro daquele tipo de cultivo, daquele meu objetivo, esses bichos ou essas plantas são pestes. Então, esses são os agrotóxicos. Se você está assistindo meu vídeo e é trabalhador rural, talvez você possa me indicar outros tipos de agrotóxicos que também existem. Eu acho que eu abordei aí os principais, os mais comuns. A gente precisa usar esses tipos de veneno e são venenos, sim, para evitar a perda de safras ou lavouras. Às vezes, você pode ter a perda de produtos inteiros. Eles vão sumir do mercado, eles não vão mais poder serem utilizados pela população por causa desses elementos. Isso é uma questão simples de seleção natural. Então, você tem, por exemplo, aqui na América do Sul uma população natural de milho que não era grandes coisas, que eram... O milho é uma gramínea, então ele está espalhado em um canto ou outro ali e tal, e não formando uma grande cultura. E aí, você tem os seus predadores naturais do milho. Vamos colocar aí gafanhotos, por exemplo. Aí, esses gafanhotos tinham uma população muito reduzida. Só que, de repente, você começou a produzir milho em larga escala e aí, esses gafanhotos, por ter muito acesso à comida, começaram a se reproduzir e a procriar de uma maneira muito rápida. Levando em conta que o ciclo de vida de alguns insetos é muito curto, você, em poucos anos, você tem ali hordas e hordas de insetos que podem destruir a tua plantação inteira. Então, realmente, a gente, por estar subvertendo a ordem natural dos ecossistemas para a nossa sobrevivência, a gente acaba tendo que arcar com os problemas de você subverter essa ordem, que é, por exemplo, algumas populações de outros animais não desejáveis que acabam crescendo muito e não era do nosso interesse. Eu já falei sobre isso no vídeo do Pyron, que eu fiz agora no final do ano passado, sobre a questão das espécies que são beneficiadas pela existência do ser humano e algumas delas são essas espécies agrícolas, né? Soja, milho, cana. Só que também tem as espécies que são beneficiadas sem que o ser humano queira que isso aconteça. barata, rato, pomba, são algumas espécies que são oportunistas e isso daí tem de monte na parte agrícola. A gente tem que arrumar um jeito de combatê-las. Algumas pessoas falam que dá para combater com a própria seleção natural, ou seja, sei lá, eu estou com problema de pulgão nas minhas plantas, eu vou lá e jogo um monte de joaninha, joaninha é o predador natural do pulgão e aí eu consigo controlar a população de pulgões. Mas nem todas as monoculturas que a gente tem no mundo permitem esse tipo de combate e também a gente tem culturas de escala muito grande que também podemos discutir mais para o fim do vídeo que impedem esse tipo de trabalho. Mas como eu não li sobre isso eu não vou opinar muito mais aqui. Vamos falar sobre os defensivos agrícolas. Você tem que fazer um veneno que mate apenas aquele bicho ou aquela planta que você não gosta, não mate aquela planta que você está plantando que é aquilo que você quer que cresça e também não mate o consumidor que é aquela pessoa que vai comer aquilo. Então se você for olhar a taxa de toxicidade para o ser humano dos agrotóxicos com o passar dos anos ela foi diminuindo porque os primeiros tipos de veneno que eram utilizados eram venenos que tinham poucos testes eram venenos que tinham um grau de toxicidade muito grande as nossas capacidades tecnológicas de desenvolver esses venenos eram menores e aí você teve sérios problemas aí alguns desses venenos eram inclusive usados na guerra para você matar os seus inimigos você tinha ali alguns problemas envolvendo defensivos agrícolas lá pela década de 50 40 sei lá um deles foi o DDT o DDT eu já abordei aqui num vídeo eu vou colocar aqui nesse izinho então eu não vou aqui falar do DDT para o vídeo não ficar mais longo do que já vai ficar então vamos dar uma olhada nos argumentos com relação ao malefício que as pessoas podem ter com relação ao uso de pesticidas o Gregório falou que o governo federal está recebendo propostas da bancada ruralista para que sejam afrouxadas as medidas de aprovação de pesticidas ou seja que seja facilitado o uso a aquisição ou a liberação de tipos diferentes de pesticidas a Anvisa hoje libera esses pesticidas eles tem que cumprir uma série de normas e a gente já tem um mecanismo um pouco mais frouxo do que a Europa e os Estados Unidos a Europa e os Estados Unidos tem alguns pesticidas que são banidos que aqui no Brasil a gente permite em larga escala inclusive teve um que o Trump resolveu liberar agora que eu não lembro agora qual é o nome são os clorpirifós clorpirifós essa é a tradução em português fica meio horrível isso daí clorpirifós mas tudo bem que é um inseticida livremente vendido aqui no Brasil e ele foi banido dos Estados Unidos porque ele causava doenças nas pessoas que manipulavam esse pesticida então náuseas vômitos etc e o Trump reverteu essa proibição liberou a venda desses clor clorpirifós desses clorpirifiofós para o pessoal lá nos Estados Unidos isso estava sendo um motivo de reclamação e tal não sei o que e o Gregório ele falou no vídeo dele que os defensivos agrícolas eles iam causar câncer na população quando você vê isso daí você entende o que da maneira como o Gregório está falando que a pessoa usa um agrotóxico sei lá numa laranja aí eu vou lá como aquela laranja estou intoxicado e em tempos eu vou morrer de câncer e fala até da questão do tomate como o tomate há anos nunca tive nada mas esses efeitos são acumulativos a longo prazo a gente não sabe como isso daí vai acontecer e de fato a gente não sabe mas enfim você dá a entender que estamos comendo veneno e que isso é uma coisa muito perigosa e muito terrível por outro lado você vai ver o vídeo do MBL e o Kim chega e fala assim não existe nenhuma comprovação de morte causada por consumo de agrotóxico e aí é que entram as primeiras falácias desse tipo de discurso as pessoas não estão falando como ocorre o envenenamento por agrotóxicos o que o Gregório falou não é mentira realmente a bancada ruralista está tentando afrouxar a venda de agrotóxicos não necessariamente esteja conseguindo tão rápido assim por outro lado em que situações que os agrotóxicos geram câncer nas pessoas isso não é mentira agrotóxicos podem gerar câncer nas pessoas sim e eu vou deixar aqui embaixo um monte de links provando isso só que acontece você vai ouvir o discurso do Kim o Kim também não mentiu se você for olhar estritamente as palavras que ele usou no discurso dele não existe nenhum caso confirmado de pessoa que tenha morrido por causa do consumo de agrotóxicos no alimento e isso estritamente não é mentira de fato você tem algumas suspeitas que não foram confirmadas de pessoas comuns que consumindo vegetais possam ter sido contaminadas a longo prazo com câncer alguma coisa assim fica muito difícil você saber a longo prazo se a causa de uma doença de um câncer é genética devido à alimentação ela é devido aos hábitos de vida ela é devido ao ar que a pessoa respira a gente tem tantos fatores para saber porque a tiazinha teve câncer lá com 70 anos para saber se foi efetivamente o pesticida no tomate mas olha o detalhe nessa afirmação no consumo de alimentos que foram tratados ou que foram cultivados com uso de pesticidas esse ponto é um dos pontos possíveis de envenenamento por agrotóxico só que você tem outros dois pontos que são bastante importantes um pessoas que trabalham diretamente com esses agrotóxicos funcionários e donos dessas fazendas que ficam lá manuseando esses venenos diariamente essas pessoas correm muito muito risco de adoecer ou de morrerem e inclusive de ter câncer caso elas não usem os EPIs adequados caso elas não usem os cuidados necessários para lidar com esse veneno o MBL sugere um livro um livro que se chama agradeça aos agrotóxicos por estar vivo que foi escrito por um tal de Nicolas Vital que tende obviamente pelo próprio nome do livro a defender o uso de agrotóxicos dizendo que se a gente conseguir uma produção tão grande de comida hoje é porque a gente usa agrotóxicos porque senão a gente não ia ter comida para todo mundo porque as pragas iam comer tudo o que é de alguma maneira uma verdade eu não consegui ler o livro porque eu não tive tempo óbvio né fazer um vídeo assim não ia conseguir ler o livro até porque tem que comprar o livro até encomendar ele chegar isso é complicado porém eu achei uma entrevista com esse Nicolas Vidal e esse Nicolas Vidal ele fala que que a gente tem um tipo de legislação ou de protocolos a serem seguidos para aplicação de pesticidas que se forem seguidos da maneira correta não vão causar mal nem para o consumidor e nem para aqueles funcionários que estão trabalhando diretamente com aquele tipo de veneno só que o problema é o pessoal usa os protocolos adequados o pessoal usa os EPIs para aplicação desses venenos o pessoal toma os devidos cuidados por exemplo ele comenta aqui sobre a questão da colheita se você usa determinados tipos de pesticida com relação a alguns tipos de fruta por exemplo você só pode colher aquela fruta depois de um determinado período porque você tem que esperar o ciclo expelir aquele veneno então você tem uma fase certa para aplicar esse veneno em determinado tipo de planta para que quando a fruta estiver pronta na hora que você colher ela não tenha traços e nem resquícios desse pesticida para que possa fazer mal para as pessoas não é que não tem traço tem um tracinho lá mas é de partes por milhão que com certeza é muito menos danoso do que o ar que a gente respira cheio de poluição será que as pessoas aplicam o veneno na fase certa aplicam na dose certa aplicam tomando os cuidados certos fazem a colheita na fase certa ou será que em determinadas situações putz eu vou ficar no prejuízo eu vou ter problema eu vou ter não sei o que a galera não vai lá junta e acaba colhendo de qualquer forma o caso aqui ele fala para a gente dar uma olhada sempre na procedência do alimento tal que é uma coisa que ninguém sabe ninguém faz porque pelo menos lá na grande São Paulo onde eu moro a gente compra de hipermercados no hipermercado a comida vem na bandejinha a comida vem na gôndola você não sabe de onde ela vem não sabe quem foi o produtor não sabe de onde que vem se é importada se é nacional se é daqui de São Paulo se é de Minas se é de sei lá de Rio Grande do Sul a gente não sabe de onde vem as coisas mas ele apregou o autor desse livro aqui isso a falta de educação dos próprios agricultores não falta de educação de grosseria mas falta de educação educação formal mesmo sabe o governo ou nenhuma outra entidade resolveu fazer cursos para esses agricultores para ensinar para eles como aplicar esses pesticidas de forma adequada ou até que eles tenham ensinado a aplicar porque é que você deve obedecer as ordens e as orientações de aplicação você tem que explicar o que isso evita como que isso evita e principalmente esse autor desse livro aí ele fala que a fiscalização é frouxa e que as punições são praticamente inexistentes ou seja se você faz uma aplicação indevida de pesticida e isso faz com que parte do alimento tenha resquícios de veneno como aconteceu aqui vou colocar aqui pelo menos 30% dos alimentos que a gente consome tem um percentual de veneno maior do que o permitido pela Anvisa e pela Vigilância Sanitária isso deriva não só do não cumprimento das regras que estão protocoladas aqui no Brasil como também da não fiscalização ou quando tem fiscalização da não punição desses agricultores esse é um problema a ser resolvido que não é por causa especificamente dos pesticidas e sim do mau uso e do não seguimento dos protocolos necessários então eu falei agora de dois tipos de envenenamento tem um terceiro tipo que são moradores da área rural que não são necessariamente agricultores ou não estão envolvidos no agronegócio e que podem entrar em contato com esses pesticidas de outras formas uma delas é com o borrifamento você tem uma série de normas de como fazer o borrifamento de agrotóxicos via avião vou deixar aqui embaixo também então você pega o aviãozinho coloca o pesticida e você borrifa em cima da plantação tem um monte de jeito de você fazer isso sem espalhar esse pesticida para fora da área de aplicação só que nem sempre o agricultor ou o aviador estão seguindo as normas tem inclusive um vídeo do canal pesquisa fapesp que é um canal muito bom e excelente que eu sempre recomendo aqui que ele explica uma técnica nova que foi desenvolvida por pesquisadores de São Paulo de usar drones para esse tipo de borrifamento justamente porque o drone evitaria que o veneno pegasse inclusive a área florestada que tem em volta eu vou colocar aqui na descrição um artigo que saiu dizendo que em Pernambuco você teve uma mulher que estava andando no meio da rua numa estradinha perto de onde ela morava passou um avião e jogou veneno em cima dela porque ele estava borrifando ali a lavoura de alguém e aí ele passou para o outro lado e borrifou o veneno em cima da mulher isso é um absurdo isso é uma coisa inadmissível tanto o aviador quanto o agricultor deveriam estar sendo presos ou no mínimo processados por terem feito isso e não foi apenas essa mulher vários casos foram relatados na mesma cidade onde teve essa mulher de pessoas que adoeceram gravemente por causa de veneno as pessoas estão sendo envenenadas mas elas não estão sendo envenenadas porque o pesticida não deveria ser usado elas estão sendo envenenadas porque o pesticida está sendo usado do jeito errado elas estão sendo envenenadas porque tem um monte de irresponsáveis usando isso então eu acho que esse é o caso mais grave você também tem um monte de protocolos que a Anvisa e a ABNT listam vou colocar aqui embaixo alguns deles para que você não contamine nem os mananciais nem os lençóis freáticos da sua região com veneno então quer dizer você tem aquela questão dos ozonizadores que são máquinas que produzem ozônio formam ozônio O3 que ajuda uma reação a quebrar essas moléculas de veneno então você tem que passar por esse procedimento antes de liberar inclusive por exemplo o aviãozinho ele não pode ser lavado com água comum e deixar a água escorrer porque o avião tem veneno em volta dele você tem que lavar com uma água especial depois você tem que pegar toda essa água que escorreu fazer esse tratamento esse processamento para depois você liberar e às vezes você nem pode liberar essa água você tem que estocar ela em certos lugares para depois levar para a unidade de tratamento o agricultor faz isso ou ele pega todo aquele veneno e escorre para o lençol freático escorre para o rio escorre para um monte de lugar e aí depois vai contaminar a população ribeirinha vai contaminar o pessoal da cidade que usa aquela água para beber vai contaminar a tribo indígena que mora ali embaixo da virada do rio então quer dizer a lei existe a lei se for bem cumprida não vai gerar malefício porém ela é cumprida ela é fiscalizada depois de fiscalizada as pessoas são punidas então se você for levar em conta isso de fato você não tem praticamente nenhuma evidência de pessoas que morreram por ingerir pesticidas na cozinha da sua própria casa mas você tem sim vários casos de pessoas que morreram de câncer ou doenças mais graves por morarem perto de áreas agrícolas ou por trabalharem diretamente com esses pesticidas e não usarem o devido proteção ou não seguirem o protocolo adequadamente então você ouve o Kim falando parece que o pesticida agrotóxico nunca matou ninguém na vida no mundo isso nunca aconteceu isso é mentira é óbvio que aconteceu só que de fato da maneira como ele construiu a frase não está errado só que da maneira como ele falou dá a entender que agrotóxico você pode beber que não vai fazer mal e o Gregório falando que agrotóxicos são o maior mal do mundo que você está tendo milhões de pessoas morrendo de câncer por causa de agrotóxico dando a entender se você comer uma maçã que foi borrifada com pesticidas você vai morrer desconsiderando que se for aplicado da maneira correta você não vai morrer não vai ter grandes prejuízos e que você morando numa grande cidade dificilmente você vai ter um câncer por causa de pesticidas porque você não mora nas áreas de risco digamos assim que isso pode acontecer que são essas áreas rurais ou trabalhadores que lidam diretamente com isso então as duas mensagens estão falando a verdade e as duas mensagens estão escondendo uma boa parte da verdade em prol de um discurso já falei um monte de link que vou deixar aqui embaixo na descrição quando eu estiver falando sobre envenenamento ocupacional é justamente esse envenenamento de funcionários você também tem o envenenamento voluntário aí outra coisa tem que ser colocada que é sobre suicídio você teve sim mortes por agrotóxico causado por ingestão proposital desses agrotóxicos isso no Brasil é muito raro não sei nem se tem algum caso registrado mas no leste da Ásia na parte do continente que é banhado pelo Pacífico você tem vários casos na verdade é uma das taxas maiores de suicídio que tem por lá é pessoas que tomam esses agrotóxicos são produtores rurais que em uma determinada fase de crise ou enfim que a coisa não está indo muito bem acabam tomando esse agrotóxico porque eles têm uma facilidade muito grande de acesso a eles aqui embaixo tem até alguns artigos científicos sobre medidas que esses países poderiam tomar para evitar o acesso fácil pelas pessoas a esse tipo de composto você teve uma reportagem que o Gregório do Vivier falou no programa dele e eu fui conferir essa reportagem aparentemente é verdade mesmo de que pode haver alguma relação entre o uso de agrotóxicos no caso o manuseio de agrotóxicos e depressão em que as pessoas que lidam diariamente com agrotóxicos podem ficar mais deprimidas e aí eles dão um exemplo agricultores de tabaco lá no Rio Grande do Sul que estão se matando com uma frequência muito alta e isso pode estar relacionado com o uso de agrotóxicos ou seja não seria tomando agrotóxico mas o agrotóxico geraria em você a vontade de morrer também não fui atrás para saber se tem outras pesquisas envolvendo isso só estou dizendo que realmente a notícia que foi vinculada é essa o Gregório não falou errado e que talvez isso seja um caso a ser discutido porque como é uma plantação de tabaco pode ser que o que estimula a depressão não esteja no pesticida e sim no tabaco em si então enfim teria que ser feito aí uma pesquisa maior sobre isso tem um artigo aqui que é morbe mortalidade por câncer infantil juvenil associado ao uso agrícola de agrotóxicos no Mato Grosso essa publicação caderno de saúde coletiva 2013 no Rio de Janeiro mostrando que existe uma correlação entre o aumento de mortes e má-formações em crianças no Mato Grosso e o aumento do uso de pesticidas pode ser uma correlação espúria? pode mas é pouco provável que seja o caso porque no caso o Mato Grosso é um estado agrícola é um estado gigantesco que vive basicamente de agronegócio produzindo soja para boi e para exportação para a China então a maior parte da produção de soja que é feita no Brasil não é para consumo sabe a gente não come tanta soja assim a gente tem principalmente a produção para alimentar gado ou galinha porco e exportação para a China então você tem sérios problemas o Brasil ser só um exportador de commodities mas ao mesmo tempo que o Brasil é só um exportador de commodities a gente também não pode esquecer que ainda que há esse discursinho da bancada ruralista de que ai nós estamos fazendo comida para alimentar o povo brasileiro quem sabe que não é verdade porque a soja não está sendo usada explicitamente para isso ou diretamente para isso porém a gente tem sim que pensar que se não fosse o agronegócio o Brasil provavelmente ia ser sei lá uma Namíbia é através do agronegócio que a gente consegue ter dinheiro para girar a economia do país basicamente a gente exporta commodities seria muito bom se a gente fosse um país industrializado mas como nós não somos é o agronegócio e a mineração que giram o dinheiro nesse país se a gente está conseguindo ter alguma verba aqui no país para movimentar as coisas principalmente de fato é graças ao agronegócio e a mineração infelizmente a gente deveria ter outras maneiras de ganhar dinheiro e de girar a economia no país que fossem tão ou mais eficientes mas enquanto não aparecer ninguém que queira virar a mesa disso daí e industrializar o país a gente não vai conseguir mudar muito isso daí realmente a gente não adianta só ficar demonizando o agronegócio sendo que efetivamente eles estão ajudando a gente de alguma forma o que a gente também não quer dizer que tem que passar a mão na cabeça desse monte de latifundiário para as merdas que eles estão fazendo e muito menos para os deputados latifundiários que querem aprovar a merda desrespeitando o meio ambiente desrespeitando a vida das pessoas como é o caso desse lance aqui do Mato Grosso do Blairo Maggi que é o capitão motosserra que ele foi responsável por 40% do desmatamento da Amazônia entre 2003 e 2004 se não me engano quando ele foi governador do Mato Grosso e eu já tinha falado isso daí naquela época de Belo Monte em 2011 que hoje o Mato Grosso é um mato fino tirando o parque do Xingu e aquela região do Triangulinho ali perto de Alta Floresta todo o resto do Mato Grosso que antes era todo florestado virou pasto ou soja nesse ponto o Gregório está certíssimo o Blairo Maggi não é flor que se cheire ele só está preocupado em enriquecer cada vez mais até tem esse lance da propriedade dele ser do tamanho de alguns países da Europa então tem tudo a ver com o crescimento do Brasil como é que foram distribuídas essas terras para os agricultores lá na década de 50 como que isso daí foi feito porque que você tem pessoas com propriedades agrícolas tão grandes que não vem ao caso aqui aqui eu estou falando de agrotóxico mas a gente tem que tomar cuidado para não misturar os discursos e aí tem mais duas coisas que eu queria falar com vocês uma delas é que o Kim ele falou no vídeo dele quando você começou a usar mais pesticidas você conseguiu fazer uma produção maior de alimentos na mesma área ou seja que o uso de pesticidas teria reduzido o desmatamento na verdade não é isso tá Kim é você está confundindo com os transgênicos e aí agora a gente tem que abrir uma outra janela que é a janela dos transgênicos o que que é um alimento transgênico tá redumindo em poucas palavras tá é um alimento em que você pega um gene de outro outro ser vivo e insere ali naquele vegetal geralmente são vegetais então milho soja hoje as variedades mais cultivadas no Brasil e no mundo são transgênicas e esse gene vai fazer com que aquele tipo de planta seja mais resistente a um determinado tipo de praga seja mais resistente a um determinado tipo de veneno porque afinal de contas por exemplo eu tô plantando soja tô jogando um herbicida pra matar a erva daninha esse herbicida mata a erva daninha e mata a soja também não tá certo você desenvolve uma soja geneticamente modificada que seja resistente a esse pesticida específico e aí você pode aplicar ele à vontade nos campos que ele vai matar só a erva daninha e não aquela planta que você quer cultivar então o desenvolvimento de alimentos transgênicos efetivamente aumentou a produtividade aumentou mesmo isso daí não tem o que questionar alimentos transgênicos aumentaram a produtividade agrícola e usando o mesmo espaço então nesse ponto foi positivo do mesmo jeito que também não existe nenhuma evidência de que alimentos transgênicos possam fazer mal à saúde humana isso também é outra mitologia que o pessoal às vezes o pessoal mais hippie assim fala ai nossa a gente tá em perigo porque estamos comendo transgênicos isso daí é mais ignorância do que baseado em fatos mesmo aceita que dói menos efetivamente transgênicos provavelmente não fazem nenhum mal pra espécie humana ou pelo menos não mais mal do que outras formas de alimentação porém a gente também não pode esquecer que existem sim detalhes ambientais muito sérios a serem levados com relação aos transgênicos alguns eu vou discutir agora então o que acontece o glifosato é um herbicida se não me engano que é usado principalmente em culturas de soja e milho e você teve aqui um estudo que foi feito na universidade do Kansas se não me engano em 2016 e esse estudo se envolveu um ene amostral muito grande ele envolveu tipo sei lá mais de 5 mil propriedades rurais que eles fizeram um estudo sobre o uso de herbicidas e inseticidas em plantações que cultivavam milhos e sojas geneticamente modificados ou milhos e sojas tradicionais e eles chegaram a conclusão de que no que diz respeito a inseticidas realmente a soja e o milho geneticamente modificados fizeram com que o uso desse inseticida diminuísse no caso das ervas daninhas os herbicidas usados não tiveram o mesmo sucesso na verdade muito pelo contrário o uso de herbicidas passou a aumentar depois que você começou a usar os grãos geneticamente modificados por quê? uma porque os agricultores começaram a confiar mais no uso de veneno porque eles falavam bom, esse veneno não vai matar o milho ou a soja eu não tenho mais porque ter tanto medo de usar esse pesticida com medo de matar a minha lavoura e segundo por quê? porque as ervas daninhas adquiriram resistência muito rápido esse glifosato aí talvez a melhor explicação pra isso eu não achei aqui no artigo mas sendo biólogo eu entendo alguma coisa você tem muita transferência horizontal de gene através de bactérias que elas tem um plasmídio e ele consegue captar certos pedaços de gene de um determinado tipo de planta e depois você contamina com outro e eles pegam inclusive é assim que é muitas vezes feito a modificação genética a transgenericidade que você faz nessa manipulação genética dos organismos entre plantas isso é mais comum então pode ser até que o fato de você ter um gene de resistência a esse glifosato na própria semente na própria planta de milho ou de soja tenha facilitado que as ervas daninhas tenham trocado esse gene com essas plantas e tenham ficado resistentes também em tempo recorde então o uso de herbicidas não reduziu aparentemente implantações de milho e soja transgênico lá nos Estados Unidos isso é uma das coisas que a gente precisa levar em conta em parte foram os alimentos transgênicos e inclusive algumas mudanças na forma de fazer agricultura mesmo de reuso do solo de rotação de culturas que fez com que a gente pudesse usar o mesmo espaço de produção agrícola para produzir maior quantidade de vegetais então essa informação eu não achei na internet para mim essa informação está em verídica mesmo do Kim não foi por causa disso agora é aquela coisa esses cultivos de grãos geneticamente modificados também precisam de herbicidas e pesticidas então pode haver uma falsa correlação aí e um terceiro ponto a ser abordado com relação aos agrotóxicos que eu acho que são muito importantes e que eu já abordei aqui em vídeo e pretendo abordar de novo só que infelizmente não tive tempo ainda de conseguir fazer esse tipo de vídeo que é sobre o sumiço das abelhas o que acontece você tem alguns tipos de inseticidas que são os neonicotinoides eles são derivados da nicotina e eles atuam muito especificamente em alguns receptores de insetos e eles matam esses insetos com mais facilidade como eu falei com o tempo a gente foi melhorando a qualidade dos pesticidas que a gente está usando na agricultura justamente para fazer menos mal para a gente e mais mal único e exclusivamente para aquele tipo de praga que a gente está querendo combater óbvio a evolução é implacável a seleção natural é implacável então em algum momento esses bichos ou essas plantas adquirem resistência não é que elas adquirem resistência isso daí é lamarquismo morrem 99% dos indivíduos que não aguentam o veneno e aqueles que sobrevivem aqueles 0,1% já são naturalmente resistentes àquele veneno então eles espalham e aí você tem que trocar de veneno é a base da infecção hospitalar então a gente não tem como lutar contra a evolução você acredite nela ou não ela é um fato ela é real então o pessoal tem adorado muito usar esses neonicotinoides só que eles têm um problema aparentemente e eu vou colocar aqui embaixo alguns artigos muito atuais eles têm uma relação direta de responsabilidade com a morte das abelhas com o desaparecimento das abelhas que a gente sabe que são os polinizadores mais baratos que existem no mundo porque eles polinizam de graça e eles fazem com que as lavouras e as plantações aconteçam se as abelhas desaparecerem a gente não tem mais plantação a gente vai morrer de fome porque não tem como você ficar polinizando um por um de todos os grãos de trigo de soja de arroz de feijão você não tem como fazer isso manualmente lá na China até teve um caso que eles tentaram fazer manualmente mas funcionários pagam por mais barato que seja o teu funcionário você vai ter que pagar isso é muito caro é muito melhor você contar com a ajuda gratuita da natureza que já faz isso daí sem te cobrar nada em troca só que abelhas são insetos você aplica um inseticida pra matar broca pra matar, sei lá pulgão pra matar essas coisas a abelha também morre a abelha também é inseto a Bayer internacional fez um texto bastante cara de pau na verdade tentando limpar a barra deles porque é a Bayer que produz a maior parte dos neonicotinoides hoje a Bayer que comprou a Monsanto então a Monsanto faz o alimento transgênico e a Bayer que fabrica o pesticida então é unir a fome com a vontade de comer ou como diria um amigo meu o inútil é o desagradável então eles fizeram um texto bem cara de pau dizendo que não são eles os responsáveis e que não você vê que os neonicotinoides não afetam a morte das abelhas o que afeta é um fungo e não sei o que e esse fungo provavelmente é verdade também só que ele está diretamente relacionado aos neonicotinoides também aparentemente não tem muito pra onde fugir então isso é um problema sério do uso de pesticidas na agricultura isso é um problema sério da questão ambiental envolvendo pesticidas que seria o sumiço não apenas daqueles animais que a gente considera como praga mas também de outros animais que a gente utiliza em benefício próprio pra manutenção das nossas lavouras e etc a gente não pode deixar isso acontecer as abelhas não podem morrer aí eu vou falar também de alimentos orgânicos os dois falaram besteira tanto o Kim quanto o Gregório falaram besteira sobre essa questão de alimentos orgânicos o Gregório falou que a gente quase não consome alimento orgânico no Brasil porque não tem incentivo do governo e o Kim tentou rebater esse argumento do Gregório falando que quanto menos incentivo do governo melhor então o Uber é mais barato que o táxi justamente porque o Uber não tem regulação do governo eu não entendi direito essa argumentação pra mim seria o contrário se você tem incentivo do governo no caso não é uma regulação é um incentivo deveria ficar mais barato mesmo só que nenhum dos dois tocou no ponto de por que o orgânico é caro o orgânico é caro porque ele é gourmet quer ver uma coisa como é que é feito o alimento orgânico o alimento orgânico tecnicamente ele é produzido da mesma forma que era produzido 300 anos atrás você pega uma semente você planta ela nasce você rega ela até que chega uma hora que ela vai dar fruta é o pomar do quintal da avó é óbvio que não tem problema nenhum com o alimento orgânico o alimento orgânico a gente consome desde a existência da humanidade até hoje a gente chegou onde a gente chegou comendo alimento orgânico os defensivos agrícolas como eu falei eles tem menos de 100 anos então é óbvio que alimentos orgânicos são bons e aí você vai se perguntar pô mas se é isso por que que é caro quem é que tem consciência no Brasil que está preocupado com a origem da própria comida aquela pessoa que tem condições de escolher o que vai comer quem não tem condição de escolher o que vai comer vai comer o que tiver o pessoal pobre no Brasil não está preocupado se tem agrotóxico na comida porque ou come a comida com agrotóxico ou não come comida nenhuma e como eu falei na maioria dos casos a pessoa não vai ter grandes problemas com isso aqui no Brasil então quem é que tem essa preocupação é o pessoal mais rico é o pessoal que é intelectualmente mais instruído então quem é que está preocupado em comprar alimento orgânico no Brasil a galera com bufunfa se o seu público é rico por que que você vai cobrar barato dele é o princípio do show do Ozzy sabe é isso que eu falei eu comprei ingresso agora pro show do Ozzy gastei sei lá quase mil reais junto com a taxa de envio tal não sei o que quando eu fui no primeiro show do Ozzy eu não gastei nem 300 reais pra ficar no mesmo lugar que eu vou ficar por que que teve essa inflação porque o Ozzy ficou muito caro porque tudo ficou muito caro ficou três vezes mais caro por que que aumentou tanto o preço por que tem trouxa que paga e o trouxa sou eu eu sei que eu sou trouxa mas você entende como é que é a coisa se a pessoa tem poder aquisitivo pra adquirir determinado tipo de produto a pessoa que está vendendo esse produto ela fala pô eu posso vender esse tomatinho por 80 centavos o saco mas as pessoas que estão comprando esse tomatinho vão comprar do mesmo jeito se eu vender por 5 reais 100 gramas ah então eu vou vender por 5 reais 100 gramas é óbvio a pessoa que compra alimento orgânico no Brasil tem grana então é por isso que ele é caro isso é oferta e procura capitalismo one on one sabe não é nada a ver porque não tem subsídio do governo porque tem boicote dos grandes produtores latifundiários porque o alimento orgânico não presta ou então que nem o Kim falou que eles são dominados por uma máfia não sei o que não você pode ter o produtor que não é uma máfia que faz um alimento orgânico numa boa só que todo mundo quer ganhar dinheiro todo mundo quer ganhar dinheiro tanto o grande latifundiário quanto o pequeno produtor outra coisa que a gente confunde muito nesse discurso é a agricultura familiar ou agricultura em tamanhos mais restritos de produção com alimento orgânico você tem o latifundiário no Brasil como eu falei a gente pode discutir sobre isso sobre a distribuição de terras no Brasil sobre a produção de commodities que realmente é um absurdo outra coisa é você dizer que por ser uma agricultura familiar obrigatoriamente o cara produz alimento orgânico não necessariamente o cara pode usar tanto alimentos transgênicos quanto pesticidas quanto fertilizantes enriquecidos e toda aquela coisa que a gente está falando aqui e aí nesse ponto que o Gregório falou está certo também a maior parte da alimentação que a gente consome no Brasil arroz, feijão, batata essas coisas tudo vem da agricultura familiar porque os grandes latifundiários estão preocupados em produzir milho e soja para alimentar vaca ou para exportar por exemplo lá na Argentina aconteceu um movimento alguns anos atrás de produção de soja porque era lucrativo obviamente exportar para a China soja ganha mais dinheiro o agricultor ganha mais dinheiro só que as pessoas pararam de plantar trigo para plantar soja e os produtores de trigo que tinham na Argentina preferiam vender para o Brasil que era mais rentável para eles vender para o Brasil porque a gente quase não produz trigo aqui no Brasil a gente compra da Argentina a maior parte e acabou faltando trigo na Argentina para fazer pão então você teve uma inflação de trigo na Argentina e o pão passou a ficar caríssimo então olha a bizarrice que aconteceu por causa simplesmente de oferta e procura então aqui no Brasil a gente ainda tem alguns movimentos dos plantadores de soja de não comprar por exemplo isso daí eu não sei se foi renovado acho que não foi renovado mas até 2015 acho que estava valendo de não comprar soja de áreas que foram feitas em Amazônia desmatada então a gente precisa da Amazônia para continuar plantando essa soja e essas coisas assim porque é ela que gera chuva necessário para que isso aconteça então os próprios produtores de soja depois de desmatar bastante a Amazônia chegaram à conclusão de que chega estava bom para mim era uma medida bem interessante que eles estavam fazendo eu achei bastante salutar a ideia deles mas então é isso tá gente falei para caramba mas eu acho que eu abordei aqui os aspectos que tinham que ser abordados do assunto é plenamente possível fazer um discurso de defesa dos agrotóxicos sem cair em um discurso de demonizar os ambientalistas ou um discurso que negue os problemas reais dos agrotóxicos ou que tenha uma falsa analogia como por exemplo dizer que a solução para o fim do latifúndio é dar tudo para o MST e o fato da conclusão não ser necessariamente a saída mais adequada não quer dizer que não haja um problema porque da maneira como ele colocou lá parece que não existe problema então uma vez que a solução é ridícula isso é uma falácia falácia de falsa correlação e falácia de espantalho também do mesmo jeito que você pode fazer um discurso em defesa de alimentos orgânicos e contra o uso de agrotóxicos sem fazer um discurso demonizando o agronegócio ou dizendo que a gente deveria parar de usar 100% de defensivos agrícolas ou dizendo que as pessoas vão ficar com câncer comendo uma maçã só porque em algum momento ela foi borrifada com pesticida porque se os protocolos foram seguidos aquela maçã deveria ter uma quantidade de pesticida irrisória para causar mal para a nossa saúde então tomem muito cuidado com esse tipo de discurso não é nem 8 e nem 80 então é isso eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado nessa fase de polarização política inclusive agora que vai ter eleição esse ano para a gente não cair nessas falácias você pode pegar uma verdade aqui pinçar essa verdade defender um discurso X que vai fazer todo sentido e pegar uma outra verdade aqui e defender um discurso X que vai fazer todo sentido para você para você pegar essas verdades você pode montar um discurso mentiroso em cima delas então você tem que tomar muito cuidado com isso não só com a questão dos agrotóxicos os agrotóxicos foi um exemplo que eu acabei de dar para vocês mas vai aparecer isso daí em todas as vertentes quando vocês forem ver agora no decorrer desse ano no Brasil tomem cuidado com o discurso desarmamentista armamentista com o discurso saúde e educação pública versus privada eutanásia ou não eutanásia descriminalização das drogas criminalização das drogas descriminalização do aborto criminalização do aborto sabe a gente toma muito cuidado com isso porque infelizmente esses discursos podem ser montados dessa maneira e a gente vai ver um monte de verdades sendo usadas para unir uma grande mentira tá certo espero que isso aqui tenha sido elucidativo para vocês tenha dado bons exemplos para vocês e a gente se fala na próxima um abraço e falows